Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar um aplicativo que é idêntico ao Facetune, porém é de graça. Eu particularmente uso só ele e as funções são bem parecidas, então gente, eu tô falando do Airbrush, tá? Eu vou mostrar pra vocês as funções, tudo bonitinho pra vocês verem que é idêntico ao Facetune e é de graça. Você pode baixar no Android, você pode baixar no iOS, tá bom? Então, tanto faz. Então, bora conhecer esse aplicativo maravilhoso. Bom gente, o aplicativo que nós vamos usar é esse aqui, que é o Airbrush. Pegar essa foto aqui, por exemplo. Então, aqui tem algumas funções, tem esse suavizar, que é pra deixar a pele mais lisa, sabe? E é muito bom, aí tem como você colocar suave ou como colocar pesado. Eu uso muito essa função pra tirar espinha ou linha de expressão, sabe? Tem também esse moldar, que eu não uso muito porque é pra emagrecer, sabe gente? Então, se você quiser emagrecer, vamos por aqui o queixo ou a largura, você pode usar. Aí tem aqui o olho, nariz, lábios, tem várias funções. Se você quiser engordar também o lábio, aumentar, dá também. Mas essas funções aqui eu não uso, eu uso mais o suavizar mesmo e um pra tirar mancha do rosto. O outro é esse aqui, manchas, que é o que eu uso pra tirar as manchas do meu rosto. Porque eu tenho muita manchinha de espinha, então eu uso esse aqui pra tirar as manchas do rosto. É só você clicar em cima e já tira a espinha. Esse tom de pele é pra você mudar o tom da tua pele, se você quiser. Tipo, uma foto que você esteja com a cara muito amarela. Tem como você deixar ela mais rosinha e tal. Então, esse remodelar é caso você queira emagrecer em algum lugar. Tipo, ó, você toca, ele, tá vendo? Deforma o rosto. Esse aqui eu não uso não, não gosto de usar ele não. Aí tem esse clarear aqui, que é o que eu mais uso, que é pra você deixar mais branco. Tipo, a parede, olha. Olha lá em cima, olha a diferença. Tipo, dá muita diferença. Quando sua parede tá meio amarelada, tá meio azulada igual a minha, você passa o branco e ela fica branquinha, tá? Esse ajustar também é a mesma coisa. Vamos supor assim, se eu quero diminuir meu nariz, eu coloco aqui em cima do meu nariz e faço isso aqui, ó. Ele diminui ou aumenta, tá vendo? Esse brilho aqui eu uso bastante, que é pra você dar um destaque em coisas que você quer destacar na foto, sabe? Vamos supor assim, o olho, ó, com a maquiagem, aí dá uma destacada. Esse aqui é muito legal, esse aqui eu uso bastante. Esse olheiras eu também uso bastante, porque eu tenho muita olheira. Então é só passar embaixo dos olhos, que ele tira um pouco aquele roxo, sabe? E esse alongar aqui é pra foto em pé, geralmente. Tipo, se você é muito pequena, você quer alongar a sua silhueta, você pode usar isso aqui, tá? Aí aqui também no aplicativo teve uma atualização e colocaram essas ferramentas também. Então tem como você rodar a foto, tem como você cortar, tem como você colocar realce aqui, tipo, saturação, destaque, sombra, brilho, temperatura, dá pra você mexer tudo por aqui, tá? Então esse é um aplicativo bem completo, você dá pra editar a sua foto tranquilamente por aqui, tá? Esse ofuscar também é pra você, tipo, desfocar a foto no fundo, fica muito legal, dá pra você desfocar só os lugares que você quer. E aqui também tem a parte de filtros, vou confessar que eu não uso, porque eu não gosto muito desses filtros aqui, não. Se bem que esse aqui tá bem bonito, né? Nunca tinha reparado nele. Enfim, você pode usar também, pode testar alguns filtros aqui. Olha, gostei desse. Enfim, gente, o aplicativo é esse, ele é super idêntico ao Facetune e dá super pra usar, tem todas as funções e até mais algumas funções, né, do que o Facetune. Então vale super a pena baixar, tá? É o Airbrush, é esse símbolo aqui, ó, esse laranjinha aqui, ó, Airbrush. Procura lá, tem pra Android e tem pra iOS também. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, já baixe o aplicativo aí pra testar, que eu tenho certeza que vocês vão amar, igual eu amo, eu só uso ele na minha vida, sério, todas as minhas fotos, passo pelo Airbrush. E é isso, gente, se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o Riva de Fases. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!